A Catedral de São João Batista ficou lotada de fiéis que fizeram questão de marcar presença na missa em ação de graças que celebrou o aniversário de vida e de ordenação episcopal de Dom Emanuel. A missa contou com presença de familiares de Dom Emanuel, de padres, freiras e diáconos da Diocese de Caratinga. Quem também se fez presente foi o Monsenhor Raul Mota de Oliveira, ex-páraco da Catedral, hoje atuando no Seminário Diocesano e o Bispo Emérito de Caratinga, Dom Odilon. Como nós pudemos presenciar, foi uma celebração muito bonita nesta noite, Jubileu de Prata, Episcopal, 25 anos de ordenação de Bispo e 75 anos de idade. Tivemos a presença de mais de 80 padres, 5 diáconos e Dom Odilon, que é filho dessa Diocese, hoje Bispo Emérito de Itavira Coronel Fabriciano. E Dom Emanuel, nos seus 12 anos em Caratinga, ele nos ensina muito. Tem como lema a serviço da misericórdia e procura colocar isso em prática no seu trabalho, com a sua humildade, com a sua simplicidade, sempre acolhendo todos. De modo especial, o carinho que Dom Emanuel tem com os mais necessitados. Isso talvez poucas pessoas sabem ou veem, mas o Dom Emanuel tem um carinho muito grande com os mais necessitados. Então, é esse homem que, no seu dia a dia, está aqui conosco, nesse momento tão importante da sua vida, celebrando seu aniversário natalício e também os seus 25 anos de ordenação episcopal. Nós só temos a agradecer e louvar a Deus pela vida dele e pela presença dele em nossa Diocese, como sexto bispo diocesano da Diocese de Caratinga. O próprio Dom Emanuel celebrou a missa pelos 75 anos de vida dele a serem completados no próximo dia 22 e 25 anos de episcopado. Dom Emanuel é bispo da Diocese de Caratinga desde 20 de maio de 2011. O coração está explodindo de alegria. A presença dos padres me conforta muito. Nós sempre falamos sobre comunhão e eles sempre corresponderam. Então, hoje não sei nem quantos, mas deve ter mais de 50, né? Talvez mais da metade. Então, assim, é um momento de agradecimento muito grande a Deus. A Eucaristia é a oração por excelência, né? Então, nós tivemos a oportunidade de rezar com os fiéis e com meus padres reunidos. Como diz o padre Eli, é um sacramento. O bispo com a sua igreja, sua comunidade. Estou muito feliz. Na celebração realizada na catedral, não faltou nem mesmo o bolo com velhinhas para comemorar o aniversário de Dom Emanuel, que estava acompanhado de familiares. O parabéns para você foi cantado por todos os presentes. Viva Dom Emanuel! Mais forte! Viva Dom Emanuel! Além das homenagens e presentes que o bispo recebeu dos fiéis, uma mensagem especial pelos 25 anos de ordenação episcopal foi enviada a ele pelo Papa Francisco. A mensagem, lida por padre Jami Pedro Sobrinho, foi repassada depois às mãos do homenageado. Sua santidade, Francisco, como sede de todo o coração, e deseja a bênção a uma espécie ao que é. A dobra e matéria do Messias da Igreja, foi presidão dos 25 anos de ordenação episcopal e é morta por intercessão divina. Maria Santíssima, a abundância das graças divinas. Diocesse de Cátedra, 19h15, 19h20, 19h20. Quando a missa terminou, o bispo caminhou pela catedral até a saída E foi recebendo abraços e felicitações dos fiéis Lá fora ganhou mais uma homenagem, uma apresentação de Congado